Queridos amigos, mais uma vez aqui Reunidos na página oficial do Facebook da Cefife A Sociedade Espírita e Filantrópica do Mão Francisco Uma gratidão imensa, mais uma vez, estarmos juntos aqui Para levar e refletirmos juntos sobre o Evangelho de Jesus Então, se sintam muito bem-vindos, queridos amigos Eu vou iniciar com uma prece Depois a gente vai fazer a leitura, o capítulo 21 do Evangelho Falsos Cristos e Falsos Profetas O item 8, Os Falsos Profetas pelo Espírito de Luz Então, antes disso, eu só convido você, queridos amigos A fechar os seus olhos, se for possível Faça uma respiração calma e profunda Se você está ouvindo esta melodia Se harmonize com ela também Porque o Cristo disse Aonde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome Ele estaria junto de nós E temos a certeza, Mestre Amigo, da sua presença junto a nós Envolve, Mestre Amigo, a todos os nossos queridos companheiros Que possam estar conosco neste momento Para que eles sintam a sua presença no lar Junto a ele e junto aos seus familiares Envolve-as a todos, Mestre Amigo Estou também em pensamento trazendo meus familiares para junto de nós Meus amigos, aqueles colegas de trabalho Enfim, todos aqueles que eu gostaria que estivesse comigo nesta noite Para abrirmos o Evangelho de Jesus Rogamos, Mestre Amigo Que possa nos amparar e nos assistir nestes momentos Para que cada um que aqui está Possa receber As suas melhores energias Os seus melhores sentimentos As suas melhores vibrações É a nossa vontade sincera, Mestre Amigo Para tanto, fica conosco Hoje e sempre Obrigado, Senhor Que assim seja Graças a Deus Que delícia Maria Cecília está com a gente Boa noite O Hernani Que legal, Hernani Você, esposa Legal Eloísa Boa noite A Roberta Que delícia O som está legal Eu vou só abaixar aqui a música O som está legal Que gostoso, né? Estou feliz também de estar com vocês Gratidão imensa Por ter vocês junto conosco Se tiver qualquer probleminha no som Vocês dão um toque para mim Célia também está aí Que legal, Célia Boa noite Angélica Que delícia Bom, então vamos lá Como eu disse, né? O capítulo 21 do Evangelho Falsos Cristos e Falsos Profetas Que legal, Maria Cecília Obrigado Carla, obrigado Boa noite Muito obrigado Ó Então, como eu disse O capítulo 21 Falsos Cristos e Falsos Profetas Heloísa Muito bom Obrigado Carmen Obrigado Legal Excelente noite para vocês Uma gratidão imensa De estarmos juntos E o item que nós vamos fazer A leitura E vamos comentar aqui Eu vou fazer algumas reflexões É o Nas Instruções dos Espíritos Os Falsos Profetas Luiz Bordô 1861 O item 8 Do capítulo 21 Então, se você quiser acompanhar A leitura Eu vou fazer a leitura Aqui dos trechos A gente vai parando E vai fazendo alguns comentários Lembrando que Nossa live do Evangelho É em torno de 30 35 minutos Depois nós passamos Para o passe coletivo As vibrações E o encerramento Então vamos lá Se alguém vos disser O Cristo está ali Não o procureis Mas ao contrário Ponde-vos em guarda Porque são numerosos Os falsos profetas Então não vedes Quando as folhas da figueira Começam a embranquecer Não vedes Os numerosos rebentos Anseando pela época Da floração E o Cristo não vos disse Conhece a árvore Pelos seus frutos Se pois os frutos São amargos Considerais a árvore má Mas se são doces E saudáveis Dizei Nada tão puro Poderia sair De um tronco mau Pois bem Então veja Nós estamos falando aqui Dos falsos profetas E o início O Espírito dá o início Da nossa conversa Dizendo então Para que se conhece A árvore Pelos seus frutos Então veja só Realmente Então se fizer Uma analogia Com a árvore Somos nós também Vai nos conhecer Pelos frutos Que damos E esses frutos Nós vamos ver Na sequência Que não é o que está A forma de falar De nada Do convencimento Que a gente possa trazer Na palavra Mas é na verdade As transformações morais O esforço Que eu no meu caso Estou fazendo Para me transformar E daí ele continua É assim meus irmãos Que deveis julgar São as obras Que devem ser examinadas Aqui até o termo julgar Aqui no sentido De a gente refletir Sobre as obras Que devem ser examinadas Daquele que está Trazendo a lição Para nós Se os que dizem Revestidos do poder divino Revelam todos os sinais De semelhante missão Ou seja Se eles possuem No mais alto grau As virtudes cristãs E eternas A caridade O amor A indulgência A bondade Que concedia Todos os corações E se confirmando As palavras Desde um dos atos Então podereis dizer Estes são realmente Os enviados de Deus Então veja que Ele está falando De virtudes O Espírito está falando Como é que a gente Reconhece então Que nós estamos Sendo bem conduzidos Por alguém Quando nós encontramos Nele as virtudes Cristãs e eternas Por que cristãs? Porque o Cristo disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém irá ao Pai Se não por mim Não é isso que ele disse? E por que as virtudes eternas? Porque são as leis de Deus Aquele que está colocando Que como eu estou trazendo Uma mensagem Do evangelho de Jesus Qual tem sido Os meus comportamentos? Quais tem sido Os meus atos? Eles estão adequados? Ou são incoerentes Ao que a lição está trazendo? Então é isso Que ele está chamando A atenção nossa Então para a gente Ter uma virtude cristã E eterna Ou seja Dentro das leis de Deus E pelos princípios Que Jesus nos ensinou Faça ao próximo O que você gostaria Que o próximo fizesse para você Independente se ele vai fazer ou não Essa é a grande realidade Então veja que Aqui ele está dando Um alerta para nós Que precisa haver construção De virtudes E não significa isso Que por eu não ter ainda A construção dessas virtudes Eu não posso estar aqui Pelo menos dividindo com vocês Algumas lições Que têm servido para mim É óbvio que Tudo tem um início Mesmo que seja só na palavra Mesmo que seja só No convencimento Aqui Mas se eu estou trazendo Uma lição aqui E estou falando Do que Jesus está nos orientando Então eu Eu penso eu Que Eu estou trazendo Alguma utilidade Para esta lição E dividindo com vocês Olha Isso é legal Já é o ponto de partida Ninguém faz a transformação Não é? Da noite para o dia Era ruim Era mal E passa a ser um espírito bom Não vai acontecer isso A gente sabe que é No decorrer Então que nesse decorrer Nesse período Nesse processo Todos nós Possamos Ir realizando Pouco ao pouco Novas construções Nesta existência Provavelmente É uma nova construção Na minha vida Estar aqui falando Sobre doutrina espírita Estar buscando O meu auto aperfeiçoamento Minha auto iluminação E dividindo com vocês As lições Que têm servido para mim Então nesse sentido É importantíssimo A gente refletir Porque tem que haver um início Não importa Mas tem que haver um início E quando há esse início Há um esforço Da nossa parte Da mudança É o que Kardec Diz lá Reconhece o verdadeiro espírito Pelos esforços que faz Para vencer As suas más tendências Todos nós trazemos Más tendências Mas o esforço De vencê-la E não significa Que eu venci Todas as minhas Más tendências Mas pelo esforço Que eu tenho buscado Nós estamos no caminho Então cada um de nós Se pudermos Nas pequeninas coisas Fazer as transformações Reconhecer Que trazemos talentos E ser fiel Com esses talentos Nas pequenas coisas E demos o início Demos o start Para encontrarmos A verdadeira felicidade E a paz De espírito Que é o objetivo Final do espírito Então ele diz assim Mas desconfiais Das palavras Melífluas Desconfiais Dos escribas E dos fariseus Que pregam Nas praças públicas Vestidos de longas vestes Desconfiais Do que pretendem Estar na posse Da exclusiva E única Verdade Então melífluas No sentido Daquilo que ele cativa Daquilo que ele cativa A gente Que ele fala Das palavras Melífluas Que cativam A gente Que conquistam A gente Porque olha Seria interessante Você veja Quando é importante Nós seguirmos A doutrina espírita Especialmente Estamos aqui Utilizando O evangelho Segundo o espiritismo Porque Kardec A codificação De Kardec Ela é atual Em qualquer momento Da nossa trajetória Nós podemos Usar obras Podemos usar Obras Outros livros Que vão ser Subsidiários E vão estar Orientando Com uma nova visão Até Da nova Do momento Em que vivemos Mas Kardec Ele continua atual Como nunca O que nós estamos falando Aqui Nós vamos verificar Que está sempre Atualizado Então É importante Trazer esta lição O que é importante É o que a lição Traz para nós Agora Se eu viesse aqui E falasse para você Olha Que maravilha Siga Jesus Sirva Jesus E tenha certeza Que ele vai te auxiliar Em todas as suas Questões materiais Aí eu estaria realmente Sendo um falso profeta Sendo um falso profeta Porque se eu estou alimentando Em você Só as questões materiais Se eu estou Prometendo a você As questões materiais Por conta de você Seguir Jesus Então veja Eu ainda não entendi A lição Eu ainda não entendi A mensagem Se o homem de bem Se o homem de bem Todas aquelas virtudes Do homem de bem Que nós encontramos No capítulo 17 Do evangelho No capítulo Sebe perfeitos Ele vai falar De construção Que o homem de bem É aquele que busca Busca construir virtudes Se ele busca construir virtudes E lá até Kardec Elenca vários Dá mais de 30 virtudes Ali E ali no final Ele fala Olha Quem está buscando Ser um homem de bem Este é o início Este é o início Já deu início Com estas qualidades Aqui Que eu estou colocando Aqui E ali já tem Umas 30 qualidades Umas 30 virtudes E está no caminho Para ser o homem de bem Então vejam Queridos amigos O quanto É importante Então Nós estarmos refletindo Que na verdade A doutrina espírita Vem trazer Para nós Uma orientação De auto aperfeiçoamento De autoconhecimento De auto iluminação E assim Considerando o espírito imortal Não só o Alberto Nesta existência Como eu estou aqui Óbvio Quando a gente fala Aqui das questões materiais Nós estamos aqui Falando das questões materiais Necessárias A manutenção Do espírito imortal Então Cuidar do corpo Cuidar Da minha higiene Então Buscar uma alimentação Frugal Buscar Habitação Ter um local Para morar Então todas essas coisas Isso é fundamental Isso Diria até que É uma obrigação Nossa Perante Deus Que nos dá Inteligência Para a gente fazer Essas construções Óbvio Em muitas circunstâncias Dificílimo Até Essa Sobrevivência Vamos falar assim Sem dúvida A gente sabe disso Reconhece isso Mas Veja só Tudo tem uma razão de ser Tudo tem uma razão de ser Tudo tem uma necessidade Com o ser espiritual Imortal Que nós somos Então ele diz assim Desconfia daqueles que pretendem estar da posse exclusiva da verdade Veja o que a doutrina espírita então fala para nós Fora da caridade Não há salvação Ela não fala fora da verdade Ela não fala fora da doutrina espírita Ela fala fora da verdade Fora da caridade Não há salvação Por quê? Porque a caridade Você não precisa ser espírita A caridade Se você realiza Se você é o homem de bem Que Diante daquelas virtudes Que a gente Vê lá no capítulo 17 Do evangelho Você já realiza Essas virtudes Você não precisa ser Nenhum Nem Nem ter nenhuma religião Mas você está Seguindo o caminho Que fora da caridade Não há salvação E a caridade aqui No sentido De que Aquele bem Que eu estou fazendo É um bem Que envolve o maior número De pessoas possível E muitas vezes Eu renuncio a mim mesmo Para fazer o bem Pelo outro Isso É a caridade Esse é a caridade Não é o sentido Que ele adquire Da caridade Que a doutrina espírita Nos orienta Não Não O Cristo não está lá Porque aqueles Que ele envia Para propagar A sua santa doutrina E regenerar o povo São sempre O seu próprio exemplo Mansos e humildes De coração Acima de tudo Ou mais Os que devem Por seus exemplos E seus conselhos Salvar a humanidade Que corre para a perdição E se desvia Por caminhos torturosos Serão antes de mais nada Inteiramente modestos E humildes Sem dúvida Se nós olharmos O exemplo de Chico Xavier Que foi um contemporâneo Nosso Nós vamos verificar Que Chico Xavier Naqueles momentos De maiores dificuldades Que ele estava passando O Emmanuel O convidava Para então Subir no morro Ou seja Ir visitar As famílias Mais necessitadas Para que então Ali Diante De ele perceber A dor do outro Ele saiba Que a dor dele Tem uma certa Tinha uma medida Mas a dor do outro Então às vezes Tem uma medida Superior a dele E que não cabia Então Ele nem se sentir Vítima Nem se sentir É esquecido Muito pelo contrário Então veja É isso que Ele está falando aqui Esses espíritos Que vêm Através de Jesus Que vêm Com o compromisso Com Jesus Como A gente disse aqui Do Chico Como Divaldo Como Madre Teresa Irmã Dulce Ou seja Vários luminários Da humanidade Que a gente teve No processo Evolutivo Da humanidade Eles Vêm no sentido De trazer Não só Essa mansidão Essa humildade Mas também Uma vontade enorme De servir E de ser útil Ao próximo E às vezes Até renunciando A ele mesmo É o caso O exemplo Que a gente pode dizer Do Chico Xavier Quer dizer Hoje se diz Que deve ter Mais ou menos Vendido Mais de 50 milhões De livros E não ficou Com nenhum Teustão disso E hoje Existem mais De 2 mil Instituições Que se beneficiaram Desses direitos Autorais Dos livros Que ele doou Todos esses livros Então Esse é O verdadeiro profeta Todo aquele Que revela Um átomo De orgulho Fugir dele Como uma lepra Contagiosa Que corrompe Tudo o que toca Lembrai-vos De que cada criatura Traz na fronte Mas sobretudo Nos atos A marca da sua grandeza Ou a marca Da sua decadência Avançai Pois Meus queridos filhos Marchai Sem vacilações Sem segundas intenções Na bendita Caminhada Que empreendestes Avançai E avançai Sempre Sem nenhum temor E afastai Corajosamente Tudo que poderia Dificultar A vossa marcha Para o objetivo Eterno Bom Então veja Aqui nesse último ponto Avançai Ele já está falando De mim Do que eu devo fazer Diante das questões Dos falsos profetas Mas até então O que ele tinha dito Para nós Para a gente Ter cautela Em relação Aqueles que Em nome do Cristo Tentam nos converter Tentam nos levar Para a religião dele Ou seja Para qualquer situação Da existência dele Mas é Então nos alerta Para que Para que a gente Veja a conduta Moral dele Se a conduta Moral dele É compatível Com o que ele está Pregando Perfeito Você pode Ficar tranquilo Porque realmente Ele é um profeta Mesmo Ele está sendo enviado Mas se Não é isso O objetivo dele Toma cuidado Então fique atento Então nesse primeiro ponto Próximo ponto O que ele fala Avançai Pois meus Bens queridos filhos Marchai sem vacilações Ou seja Mesmo diante Desses desafios Que eu tenho um olhar Acima de tudo De confiança em Deus De fé De coragem De esperança Sem nenhum temor E afastai corajosamente Tudo que poderia dificultar A vossa Marcha Para o objetivo eterno Ou seja Somos espíritos imortais Eu tenho que então Estar Alimentando quem? O ser espiritual Que eu sou Viajores Não estarei mais Do que um breve tempo Nas trevas E dores da prova Se vossos corações Se deixarem levar Por esta suave doutrina Que vem revelar-vos As leis eternas Satisfazendo Todas as aspirações Da vossa alma Diante do infinito Então ele diz assim Que nós somos viajores Nós precisamos Refletir acerca disso Que somos viajores Ou seja Estamos na terra É o homem no mundo Não o homem do mundo Estamos na terra Mas não somos da terra Somos espíritos imortais Estamos numa viagem Que a breve tempo Nas trevas E às vezes Diante dos desafios E dificuldades Dores de prova São provações Ou seja A necessidade Para demonstrar A evolução do espírito Se vossos corações Se deixar por levar Por esta suave doutrina Ou seja Qual é o princípio Então da doutrina espírita Fora da caridade Não há salvação Conheça-se Conheça-te a ti mesmo Então Vamos resumir O que Jesus disse Jesus não disse Para um determinado Lá Questionador dele Quais seriam os mandamentos Que deveria cumprir O que ele disse Ama A Deus Sobre todas as coisas Então é confiar Acima de tudo Em Deus Que ele tem um propósito Divino para nós Que ele tem uma proposta Para cada um de nós E que essa proposta Ela pode ser O melhor possível Desde que eu a compreenda E aceite E ponha em prática Na minha existência Então É o melhor possível Por mais que seja Dores Por mais que seja Esse momento de pandemia Que é uma aprovação Coletiva Por mais que Nesta pandemia A gente tenha Vido o passamento O retorno Da vida espiritual Até pela pandemia Ou não De algum ente querido De algum familiar De algum conhecido nosso Mas nós temos que pensar Que há uma justiça De Deus Como o próprio Jesus Disse Para Bartolomeu Quando Bartolomeu Questionou Jesus Dizendo assim Mas é justo Quando eu perco Minha mãe Não ficar triste Ele fala assim Olha Se ele está Se a sua mãe Retornou a Deus Por um chamado dele Por que nós vamos Ficar triste Se tudo pertence a Deus Inclusive nós Porque um dia Também nós vamos Ser chamados Então é para a gente Refletir Veja que Os argumentos Que muitas vezes Nós usamos Ele hoje Ele perde a força Quando nós Refletimos Na verdade E na profundidade Da lição Que Jesus deixou Para nós Isso é importantíssimo A gente refletir Então veja Se ele está falando Para nós Então que é um breve Espaço de tempo Então Essas Essas orientações Que Jesus Disse Aquele que o questionou Sobre quais seriam As leis Que deveriam ser cumpridas Ele falou Amo a Deus Sobre todas as coisas Como eu disse Amar a Deus Acima de todas as coisas É ter certeza Que eu estou No lugar certo Com as pessoas Certas E naquilo que eu Preciso hoje Passar Então essa é a confiança E ao próximo Como a ti mesmo E ao próximo Como a ti mesmo Então Eu preciso me conhecer Para me amar Eu preciso me conhecer Porque senão Às vezes eu valorizo demais A questão física Da minha existência E acho que Me amar É Fazer as questões Só externas Não Me amar É me conhecer Me amar É reconhecer O espírito mortal Que eu sou Reconhecer a misericórdia De Deus E procurar Realizar Aquilo que eu já sou capaz De fazer Nesta existência E o que eu estou aqui Querendo dizer É que diante Daqueles Daqueles Contextos Em que eu estou Inserido Veja o quanto é importante Então Eu ter tranquilidade Em relação a isso E confiar Que Deus Proporcionou a mim O melhor Que eu precisava Neste momento Então Amar ao próximo Como a mim mesmo Passa por amar A mim mesmo De construir Qualidades De virtudes Para que eu enxergue A possibilidade Mesmo que o outro Não tenha qualidades Ou virtudes Mas que eu enxergue A possibilidade Do outro Construir Essas Virtudes E essas qualidades Sim Continua O espírito Aqui Sim Desde já Poderei escorporificar Esses silfos Alígeros Então Essas Orientações Mesmo Da espiritualidade Aquelas Intuições Boas Que você recebe Que perpassam Nos nossos sonhos Ou seja Que estão Às vezes Nos nossos sonhos Quantas coisas A gente não quer Coisas boas Para nós Quando você imagina Assim por exemplo De ir para Para algum determinado lugar Vamos supor Você fala assim Ah Eu trabalhei o ano inteiro Fui lá Fiz uma Uma reserva Agora estou indo Para uma viagem Estou indo Para um hotel Algum espaço Que eu estou indo Para uma viagem Eu já programei tudo Já fiz minha reserva Lá no hotel Já está tudo certinho Beleza Quando você chega lá Você não quer ser bem atendido? Quer? Não quer? Então É isso Veja só Mas só que pode acontecer Que você não seja bem atendido Você não gosta Ali do atendimento Você não gosta Do local Não era aquilo Que a propaganda dizia Não é verdade? Então Veja o que ele está falando aqui Desde já Poderias corporificar Esse símbolo Que perpassam Nos vossos sonhos Que tão enfermeros Só poderiam deleitar O vosso espírito Ou seja Quando Aqui eu quero fazer A comparação Estou falando dessa coisa Desse exemplo Na vida material Mas quando a gente Tem alguns sonhos Assim Assim não Você está dormindo mesmo Você sente Tem um sonho Assim parece Você acorda E fala assim Nossa parece que eu tive É um sonho Tão legal Tão gostoso Que eu estou me sentindo Muito bem Porque muitas vezes Esses sonhos Que você Então estava tendo Naquele momento Era um encontro seu No plano espiritual Com o ente querido Era um encontro seu No plano espiritual Numa escola de evangelização Ou seja Você Angariando E buscando Valores morais Ali Para te auxiliar Na sua transformação E ele diz assim Sem nada Dizerem Ao nosso coração Agora Meus amigos A morte desapareceu Então o que ele está Querendo relembrar aqui Que veja mesmo Em qualquer circunstância Do nosso momento De existência Quando eu faço Esse autoconhecimento Quando eu me reconheço Como espírito imortal Reconheço o outro Como espírito imortal Também Ele diz Agora meus amigos A morte desapareceu Porque é verdade Eu continuo mais vivo Do que nunca Aqui Ou no plano espiritual Não importa Cedendo lugar Cedendo lugar ao anjo radioso Que conheceis O anjo do reencontro E da reunião Cedendo lugar Ao anjo radioso Que conheceis O anjo do reencontro E da reunião Ou seja Então veja Quando então Desaparece a morte Eu sei Eu sei Que você Querido amigo Eu sei Que todos nós Um dia Vamos atingir Esse grau de perfeição Nós vamos atingir Esse grau de perfeição E nós vamos Nos reencontrar Numa reunião Total Sempre Cada vez Que nós cruzamos Nas existências Nas diversas existências Que nós tivemos Nós estamos Fortalecendo o laço Não Alberto Mas não é possível Eu só tenho Desavença Eu só tenho Inimigos Sim Mas você Passou por aqueles instantes Com esses espíritos E você está Pouco a pouco Construindo esses laços Não se preocupe com isso É questão de tempo Nós vamos estar tudo junto É questão de tempo Tá? É questão de tempo Agora Vós que bem cumpriste A tarefa Que o Criador vos deu Nada mais Tende a temer Da sua justiça Porque ele é pai E perdoa Sempre seus filhos Desgarrados Que clamam Por misericórdia Então sempre Vamos ter Oportunidade Sempre Sempre vamos ter Oportunidade Pela misericórdia De Deus Continuar e portanto Avançar e sem cessar De novo Ele está dizendo Para nós avançarmos E continuarmos A caminhada Que a vossa divisa Seja do progresso Constante Em todas as coisas Até chegar Tardes ao termo feliz Em que vos esperam Afinal Todos aqueles Que vos precederam Eu fiz a leitura Do item todo Do item 8 Do capítulo 21 Depois eu convido você A fazer sua leitura E fazer suas reflexões Mas é para a gente Refletir só Queridos amigos Que eu trago aqui Este evangelho Desta noite Para você Reflita Reflita em relação A você Reflita em relação Quem são Os seus profetas Quem são Eles estão te ajudando A encontrar Em você As qualidades E as virtudes Do homem de bem Se sim Perfeito Se não Toma cuidado É isso que o espírito amigo Está falando Então eu preciso me conhecer Para que então Eu não me iluda Diante de muitas promessas Que a gente não se iluda Diante de muitas promessas A gente faz Todo Todo um planejamento Reencarnatório E nesse planejamento Reencarnatório Certamente O espírito orientador Nosso Ele deve ter dito Pelo menos para mim Alberto Tome cuidado Com as suas más tendências Tome cuidado Com as suas Questões Que te paralisam Eu não tenho dúvida disso E ele deve dizer isso Para todos nós Queridos amigos Então É importante A gente estar refletindo Aqui Acerca do evangelho Porque Jesus É o caminho A verdade E a vida E ele É o caminho seguro Que vai nos levar De retorno ao pai Não duvide disso Confie nisso Querido amigo Sempre 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 Mesmo diante Dos desafios Mais difíceis Que eu sei Que todos nós Temos Mas confie Somos espíritos imortais Espíritos vitoriosos Que já vencemos Na trajetória evolutiva Chegamos até aqui E estamos querendo Passar Para o mundo De regeneração Passar Para o mundo De regeneração Envolve Envolve Nós conseguirmos Vencer As nossas Más tendências Para que a gente Então Como espírito Melhor Continua Sua trajetória Evolutiva Com as construções Felizes Que são possíveis Que são possíveis Das vibrações E das vibrações Finais Então Convido a você A fechar os seus olhos Com a certeza De que Jesus Está junto de nós Está aqui comigo No meu lar Com os meus familiares Com todos aqueles Que eu trouxe Comigo Com você aí Querido amigo Onde você estiver Jesus está com você Está abençoando O seu local de trabalho Se você está no trânsito Se você está no seu lar Está abençoando O seu lar Está envolvendo Todos aqueles Que você trouxer Junto de você Em pensamento Para este encontro Então assim Nós pedimos Mestre amigo Que o seu amor A sua luz E a sua paz Envolva todos nós Com o auxílio De todos esses Queridos amigos Espirituais Com os nossos Anjos da guarda Eu tenho certeza Que todos nós Iremos receber O passe Que necessitamos Neste momento Vamos confiar Confiantes então Que todos nós Recebemos O que necessitamos Nós vamos Mestre amigo Expressar A nossa Eterna gratidão Por ser o irmão Mais velho Que caminha por nós Por ser aquele irmão Que sabe Das nossas necessidades E nos acolhe Na medida em que Pedimos a assistência Então neste momento Nós te rogamos Mestre amigo Nos envolve A todos nós Ao nosso lar Aos nossos familiares Aos lares vizinhos Da rua Do bairro Das cidades De todas as cidades A cada recanto Deste plano terra Que todos Possam sentir O seu amor A sua luz A sua paz Não importa a situação Que nos encontremos Sabemos Mestre amigo Que nos conhece Pelo nome E sabe dos nossos Propósitos Então assim Mestre amigo É a rogativa Nossa desta noite Do seu Imenso amor Da sua imensa paz Da sua imensa luz Que possa ficar conosco Possa permanecer No nosso lar Junto aos nossos familiares Para que tenhamos Uma semana Repleta de Realizações De oportunidades De trabalho De desafio De autoconhecimento De reformulação íntima Do nosso pensar Do nosso pensar As nossas lives As nossas lives Das palestras As segundas-feiras 20 horas As quartas As quintas-feiras 14 horas Sextas-feiras 19 horas E domingo 20 horas Bom Você tem visto Sempre a divulgação Da nossa assistência As famílias Da nossa casa Que são amparadas Pela nossa casa Como o Osmar disse No último Participação dele Hoje nós temos Mais de 300 famílias Necessitadas E pedindo assistência A nossa casa Então Aqui na página Do Facebook Você pode encontrar Aqui Toda a Orientação De como nós Podemos auxiliar Para que nós Possamos elaborar Essas cestas A essas famílias Ela tem a conta Da Cefif Você pode colaborar Não estamos recebendo Mantimentos Por conta da Pandemia Nossa casa ainda Permanece fechada Mesmo Somente agora Ainda mais Com esse Regresso Para a fase amarela Da situação Nossa Então Nós temos Algumas As famílias Apesar disso As famílias São assistidas É levado a cestas Básicas Mensais Para elas E neste mês Aqui também Elas terão Uma cesta De Natal Que contamos Com a colaboração De todos Então é isso Que a gente Queria dizer Lembrando que Todas as lives Que são Realizadas aqui No facebook Logo depois Eles vão para o youtube Também Estão lá Disponível Gravados Para a gente Poder ouvir A qualquer instante Então Gratidão é toda Minha De vocês Da Célia Da Angélica Da Maria A gratidão É toda minha A Rosemary A Carmen A Heloísa A Angélica A Roberta A Carla Silveira A Maria Cecília Já falei A Célia Também O Roberto A Roberta Também já falei A Luísa O Hernani Então Gratidão imensa A todos vocês E até uma próxima Oportunidade Se assim Deus O permitir Até lá Fiquem com Deus E até uma próxima